Estamos de volta no programa de hoje, estamos falando de como a certificação Síndico 5 Cenas mudou a minha vida. Mudou a minha também, mas não é a minha, é de uma síndica que está aqui. Muito bacana já o relato dela. Se você não assistiu, clica aqui na descrição, assista o primeiro bloco. Se você assistiu, vem comigo para o segundo. A nossa convidada é a Síndica Profissional de Indaiatuba, Síndica Certificada 5 Estrelas, Viviane Ribeiro. Viviane, como que você utiliza a certificação? Porque assim, nós temos hoje 272 síndicos certificados. A grande maioria deles, fico muito satisfeito, que cresceram muito, estão super bem, são muito gratos à certificação. Mas sempre tem uma minoria que não consegue decolar. E na minha visão, é porque não sabe também utilizar a ferramenta. Não adianta te dar uma asa e você não bater ela para voar. Sim. Então, você tem que também saber utilizar e de uma forma de explicar, de se promover, de marketizar em cima disso. Queria saber como que foi para você, ainda mais uma cidade que, apesar de ser uma cidade grande, é uma cidade do interior, aqui de São Paulo, queria que você falasse um pouquinho, o grande que eu digo, não é uma cidade de quantos habitantes tem, Indaiatuba, você sabe? Tem, mais de 250 mil. Mais de 250 mil, não é uma cidade pequenininha. É pequena perto de São Paulo, mas é uma cidade já de bom poder aquisitivo, bons condomínios, fica ali perto de Campinas, que é uma cidade super grande aqui, uma das maiores cidades do Brasil. Eu queria falar como que você utilizou a certificação para impulsionar seu crescimento. Então, a certificação, existe a questão da mídia social, que ajuda, de você fazer o Instagram. Isso aí é o básico que, normalmente, as pessoas usam para iniciar, para dizer assim, eu estou aqui, entendeu? Eu gostaria de gerar algum store, alguma coisa assim, para mostrar um pouco o que você está fazendo dia a dia, algum projeto que você está implementando. Mas acho que o mais importante é você ter a cabeça aberta com relação ao network, entendeu? Network é assim, como você... Todo condomínio tem muitos moradores. Esses moradores, eles são, além de serem os seus clientes, eles são a sua referência. Então, não é só mais um, é aquela pessoa que vai te referenciar... É o boca a boca. É o boca a boca, ele vai te referenciar ao próximo condomínio. Tem aquele ditado que diz que uma pessoa que não gosta de alguma coisa, referencia mais de dez vezes ruins, aquela situação que ela passou. Agora, imagina você, isso, uma proporção de síndico que existe o reclame aqui, né? Para a vida hoje, né? Você comprou um produto, reclame aqui, não deu certo, mas não existe um elogio aqui, entendeu? Esse elogio aqui tem que vir do boca a boca. E esse boca a boca tem que vir através do network. O síndico, para mim, ele tem que ser uma pessoa muito correta. Eu sou uma pessoa, assim, financeiramente tem que ser... Aceitar irregularidade de jeito nenhum, entendeu? Trabalhar com empresas sempre com o nome Azelar. Me veio a analogia aqui, você falando sobre isso. É a mesma coisa de uma dermatologista não ter uma pele boa, ou de um dentista não ter os dentes bonitos. Exatamente. Como que você vai ter uma vida desregrada financeiramente, como que você vai ter parceiros que não são parceiros éticos para cuidar do bem das pessoas, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente começa nessa parte de síndico, o mais importante é você analisar com quem você trabalha. todo condomínio vai ter o lado bom e o lado ruim. Imagine cada um desses que é bom, você falar assim, não, olha, a empresa está servindo como uma base de ser uma boa base que eu posso apresentar até para outro condomínio. Então, comece a descartar o que não é bom. Entrega fora de prazo, orçamentos que não estão batendo valor, você fazer, quando você faz a sua previsão orçamentária, então, assim, seguir com os três orçamentos é muito importante. É claro que tem aquelas questões assim, existe uma emergência? Existe uma emergência. Mas tudo tem que ser analisado. Tem aquela, para alguns que conhecem mais tecnicamente, tem a matriz de Eisenhower lá, que a gente consegue fazer o que são as prioridades dentro do condomínio, o que é mais importante, o que é circunstancial, o que você, então, são coisas que você consegue estabelecer para a sua gestão dia a dia, e aí nessa gestão do dia a dia você vai trabalhando, e esses resultados você vai apresentando aos condôminos que vão ser a sua referência, né? Não só os condôminos são as referências, mas, assim, tem um pouquinho a mente aberta. Vai, oferece, quando você não quer trabalhar, oferta o seu currículo como síndico cinco estrelas a boas administradoras, administradoras conhecidas. Fala assim, estou aqui, se você precisar para um condomínio, me chama, né? Ótimo, relacionamento. De repente marca um café, mostra assim, olha o que eu já consegui no condomínio que eu já tenho, entendeu? De bons resultados. Deixa eu só pedir para você que está nos assistindo, deixa seu like, custa nada, clica aí, deixa seu like, para a gente é muito importante. Faz um comentário, sugere novos programas, compartilhe, quanto mais você compartilhar, mais o nosso programa será mostrado para mais pessoas. E a gente tem mais de 1.900 vídeos, quase 2.000 vídeos à disposição de vocês, vários programas, mais de 10 programas semanais. Estamos também nas principais plataformas de podcast, lá estamos com o nome do programa, que é o Condomínio em Pauta, aqui estamos com o Conte TV, lá com o Condomínio em Pauta, com o Bloco 1, Bloco 2 e um extra exclusivo para quem está nas plataformas de podcast. Deixa eu te fazer uma pergunta importante e contar um pouco aqui um caso. Eu fui para Maceió, o nosso síndico Saulo de Maceió, ele tem um carro que ele adesivou, que tem o logo dele, Saulo, e o síndico, o logo do síndico 5 estrelas. Então, onde ele vai, e ele só anda com a camiseta do 5 estrelas, então onde ele vai, é o Saulo, síndico 5 estrelas lá de Maceió. Eu fui agora, acabei de voltar ontem, de Uberlândia, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, e o nosso síndico Juliano, ele botou, tem a principal avenida lá de Uberlândia, tem um painel eletrônico, e ele colocou uma foto dele, com o logo do 5 estrelas, contrate um síndico certificado 5 estrelas, e a foto dele, Juliano, e tal, se promovendo. Você deu uma dica interessante, que é você falar para as pessoas, para as administradoras, para as incorporadoras, ofertar o seu trabalho, explicando a certificação, você usa a camiseta Polo dos 5 estrelas, isso vai te linkando a marca, e mostrando autoridade, nas apresentações que você faz, quando você, nesses sete condomínios, que você conquistou, aí, nesse período curto, você, você tem um slide, que você fala da certificação, como que você, se promove através, desse, dessa conquista tão grande, que você teve? Então, eu tenho um slide, que a gente faz a apresentação, não só dos bons resultados, mas o primeiro slide, é a minha foto, com a marca da certificação, no síndico 5 estrelas, né, e eu costumo, não só levar o slide, a apresentação, como eu levo um pequeno impresso, com as principais ideias, que eu apresento ao condomínio, só que assim, para cada condomínio, eu me preocupo, como se fosse um projeto, então assim, não é simplesmente pegar, ah, eu aceito o condomínio, até por isso, que eu sou criteriosa, na questão dos condomínios, que vão ser aceitos, então assim, cada condomínio, é uma questão muito séria, então é um projeto novo, então para eu aceitar, esse projeto, eu vou lá conhecer, aquele condomínio, eu vou lá entender, mesmo que eles não saibam, eu fui lá, informalmente, tentei conversar, com alguns moradores, fui, conhecer a estrutura física, daquele condomínio, para que eu possa apresentar, as melhores soluções, antes da apresentação, da assembleia, porque eu chegar assim, com uma receita de bolo, jogar lá, e falar assim, ah, é o praxe, para todo mundo, não vai dar certo, mesmo porque não tem receita de bolo, para condomínio, não dá, você tem que chegar e apresentar, o que você vai poder fazer, pelo menos, é, o primeiro projeto, que você imagina, que pode ser feito, naquele local, que você estabelece, quando assume, a questão da assembleia, que você vai apresentar, te dá até mais confiança, porque você não está sendo surpreendido, por um local, que você nunca viu, que você não sabe, o que esperar, entendeu, é, é mais fácil, quando você já tem, a vivência de ter ido até lá, de você conseguir apresentar, quais são as possibilidades, desde condomínios mais antigos, até condomínios novos, porque não é porque o condomínio é novo, que ele não tem possibilidade, de poder já iniciar, da maneira correta, e evoluir, entendeu, porque, todo mundo recebe o condomínio novo, mas a grande preocupação da pessoa, é o que, olha, eu quero entrar, é aquela vontade, né, eu estou pagando, eu quero entrar, eu quero mobiliar, é tudo novo, só que ao mesmo tempo, você como síndico, precisa tomar todo o cuidado do mundo, de não atrapalhar a vida da pessoa, de chegar e falar assim, ó, vocês estão entrando, é, vão já jogar a taxa disso, taxa daquilo, taxa daquilo, porque aí, você inviabiliza, inclusive, até os próprios sonhos da pessoa lá dentro, então, quando você entra no condomínio, tudo que puder ser estruturado, apresentado, e assim, estabelecido assim, como que a gente vai fazer, em que momento a gente vai fazer, ó, sistema de segurança, a gente vai entrar, é, em tal, em tal período, o enxoval do condomínio, o que é necessário, o que que eu consigo absorver, o que que, exatamente, para não ficar jogando custos, aos novos moradores, né, porque eles também vão ter novos custos, que é da casa nova, Eu quero te perguntar o seguinte, você falou no começo, na primeira resposta, no primeiro bloco, você falou que a certificação mudou a sua vida, mas também a vida da sua família. Sim. Me explica isso. A certificação, ela mudou a vida da minha família, porque, assim, por exemplo, meu marido, ele tem uma empresa, né, de consultoria, e acontece que os clientes, que são, os clientes do condomínio, passaram, assim, a ter uma boa sinergia, e aí, acaba tendo muito aquela questão de confiança, né, e acabaram nos apresentando para uma rede de contatos, que é o que eu te falei, o network da cidade, onde, hoje, eu tive uma abertura, por exemplo, eu vou na prefeitura, eu converso com relação a ajudas, que eu preciso dos condomínios para a prefeitura, eu consigo ajudar com relação ao Rotary, eu tenho um grupo dentro da cidade que eu participo, que é a igreja, uma das principais igrejas da cidade lá, onde a gente também faz trabalho voluntariado, então, é todo esse network fora, outros grupos que a gente acaba, acabam conhecendo o nosso trabalho, vendo que é trabalho sério, o trabalho sério que você apresenta dentro do condomínio, com clareza, abriu as portas, não só para mim, abriu para a empresa de consultoria dele, abriu a empresa dele, praticamente triplicou de tamanho, hoje eles têm muito mais áreas, que eles conseguem trabalhar, eles conseguiram uma parceria com uma empresa, que acabou junto deles, que é uma empresa americana, então, hoje eles fazem parte de um grupo, então, por quê? Justamente, pelo bom trabalho com esse tipo de cliente, então, quando você apresenta bons resultados, resultados coerentes, com a preocupação do cliente... A credibilidade da síndica passou para a credibilidade da família? Passou para a credibilidade da família, e assim, a minha família hoje, hoje a gente tem um network, um conhecimento, não só restrito às questões de Indaiatuba, hoje eu tenho convites para Campinas, para Montemore, para Salto, já tive convite para Itu, então, assim, como eu prezo pelo bom atendimento daqueles que eu estou, eu acabei centralizando naquela região de Indaiatuba, mas, se você for ver, abriu de uma maneira que eu jamais ia imaginar, até em Salto, prefeitura de Salto, quando a gente precisou de auxílio, de ir lá tirar dúvida com relação ao porquê que lá era diferente da outra prefeitura, a gente conseguiu, então, assim, a gente tem muita abertura, e o pessoal, pelo menos lá da cidade, são pessoas, assim, é uma cidade muito família ainda, sim, né, então, eles prezam muito por aquela questão, assim, da confiança. Muito legal, muito legal, vou chamar o quadro, o olhar do síndico, e perguntar para o meu amigo, Demetrios Makedonopoulos, E aí, Demetrios, a certificação Síndico 5 Estrelas mudou sua vida? Como a certificação Síndico 5 Estrelas mudou a minha vida? A certificação Síndico 5 Estrelas é destaque no mercado condominial, e isso não é por acaso, apenas 7% dos candidatos, em média, são aprovados na prova. Ser um síndico 5 estrelas é motivo de muito orgulho para mim, trazendo um sentimento de realização e confiança, que transcende o ambiente profissional. Apresentar uma proposta para os condomínios com o selo da certificação, se converte em maiores possibilidades de ser eleito, aumentando a minha carteira de condomínios. Mas atenção, ao conquistar essa certificação, sua responsabilidade se torna ainda maior, pois você passa a fazer parte da família Síndico 5 Estrelas, e deve trabalhar sempre para elevar a régua da qualidade, na sindicatura profissional. Outro grande diferencial da certificação é a criação do conselho de ética, do qual eu faço parte. Mais uma vez, a certificação Síndico 5 Estrelas está fazendo história, trazendo mais qualidade para o mercado condominial. E é por isso que eu estou aqui, vestindo um manto sagrado dos Síndicos 5 Estrelas, ostentando todo o meu orgulho por fazer parte dessa constelação. Vejo você no próximo programa. Bom, Viviane, muito legal essa história. Queria te agradecer, te parabenizar pelo trabalho que você vem realizando, por você ser referência na cidade e na região. E desejar que você continue com esse espírito, continue crescendo e faça cada vez mais a diferença. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui. É, e eu me sinto aqui na Gábala em casa, porque o pessoal é muito acolhedor mesmo. Você está em casa. Você está em casa. E você, temos um encontro marcado semana que vem, com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz à administração. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri